A melhor promoção da Aliexpress, detalhe, no Brasil já. Sem taxa. Pro seu final de ano e natal. Dá tempo de chegar hein. Roda fi. Fala galera, tão bonzinho aí? Vou mostrar aqui uma promoção da Aliexpress. Tem duas planilhas aqui, a gente vai ver alguns produtos aqui. Tem a planilha na gringa, de repente, coisa abaixo de 50 dólares por enquanto né. Enquanto o nosso maravilhoso presidente e ministro não taxam. Então vai ter a playlist gringa e a playlist de produtos já no Brasil. E vou falar pra você hein fi, tem muita coisa legal na planilha... Falei playlist né? Na planilha do Brasil. Vem com o pai aqui ó. A campanha vai aqui ó, até o dia 16. Então aproveite, mas tem muita coisa boa. Só que você tem que prestar atenção. O desconto são progressivos. Você tem desconto de 10 reais a cada 100 reais gasto. Progressivo. Clicou pra comprar, já cai na hora. Você vai ver, vou mostrar aqui. 20 reais a cada 200, 30 reais a cada 300 gasto. 40 a cada 400. Tem uns cupomzinhos também. Desconto de até 70%, milhares de produtos subsidiados com superpreços. Os melhores preços do ano. Cupom diversos. Entrega grátis e rápida. Sem taxa. 25 reais de desconto pagando com o Google Pay. Quem já tá cadastrado seu cartão no Google Pay? No pagamento do Google, já cadastra aí fi, pra ter mais desconto. A campanha do Google Pay continua normalmente. O consumidor terá 25% de... 25 reais de desconto em compras acima de 50. Metade fi. E aqui os cupons, pra 25 reais. O cupom é esse aqui, Natal 25. Pra 40, Natal 40. E pra 100 reais de desconto, cupom é Natal 100. Lembrando, o cupom de 25 é acima de 250 reais. O cupom 40 é acima de 400. E o cupom 100 é acima de 1000. China e Planilha Brasil. Vamos clicar na Planilha Brasil? Tem muita coisa legal. Tem muito smartphone que tá valendo muito a pena. Ó, eu vou falar um negócio sério pra vocês agora. Prestem atenção. Você clica no link e já coloca o cupom pra finalizar. Não liguem pra todo preço que tá aqui não. Tá vendo? Aqui é só uma média. E talvez alguns preços aqui de iniciais. Mas com os descontos progressivos. Descontos progressivos. E o cupom preço vai baixar muito, muito mesmo. Um exemplo, esse aqui. Redmi Note 12 Pro, 1800. Já tá um preço bacana. Vamos clicar aqui, só pra vocês terem ideia. Tá aqui, 1898. Já veio pra 1757, desconto progressivo. Tá mais barato do Brasil, hein? Vamos comprar aqui, ver se eu consigo meter o cupom direto. Ó, já entrou o cupom direto aqui de 40. 1717, cara. Olha isso, versão 128. Ó, você vai ver aqui o mais barato. Esse aqui é 1100 e pouco. É na gringa, viu? Então não ligue não. O mais barato aqui no Brasil hoje, 1845. No Carrefour. E ali a gente já paga 1700 e pouco. Mais de 100 reais de desconto. No Cabo 1300, é o Redmi Note 12 aqui. Não é o 12 Pro, tá errado. E aqui o 12 Pro 1200 também não é no Brasil. Cara, tem uns preços muito agressivos. Já no Brasil. Vamos pegar mais um aqui, bom fi. O Poco X5 Pro, que é um dos mais procurados também. Ó, R$2,5 aqui. Progressivo já caiu pra R$1.800. Mas tem mais desconto ainda, hein? O versão 256 de memória interna fi. Vamos comprar o bichinho pra nós ver. Ó, na hora de finalizar, cupom colocado R$1.822. R$1.822, cara, vamos pra mais produto aqui. Ó, Poco M5S, R$1.100. Lembrando que aqui na planilha, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Ó, M5S, tá vendo? R$1.200 aqui, ó. Você clica no link, ele já vai pro progressivo aqui, ó. R$1.100. Cara, R$1.100. Vamos ver se tem mais um desconto aqui na hora de fechar. R$1.061, cupom de quarentinha já aplicado. Ô, galera, tá muito bom. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Ó, esse projetor aqui, ó, vendeu bem na Black. Agora ele caiu pra R$1.500 e pouco, ó. 4K. Lembrando, na planilha ele vai estar um preço maior. Sempre clique aí no link pra entrar, pra ter um desconto progressivo. Clicar no link é essencial. Então o preço tá, ó, muito bom. Tipo aqui, um copinho térmico, eu tô querendo comprar alguns aqui. Casatec, bicho, tem que ter uns negocinho bão. R$49, ó. Deixa eu ver se tem descontinho aqui na hora do cupom, se já é colocado direto. Não, já veio, já caiu aqui. Mesmo assim, tá muito, muito barato. Deixa eu pegar mais alguns produtos. Tem muita coisa, galera. Ó, o robôzinho. Ó, esse aqui. Deixa eu ver se é igual ao que eu tenho aqui em casa. Não é igual ao que eu tenho aqui em casa. O que eu tinha aqui em casa, esse aqui é melhor do que eu tenho em casa. Robô de limpeza também, ó. Já no Brasil, galera, ó. R$1.666. Minha, 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 tá amarrado. Ai. Já veio, ó, pra R$1.666. Pode ter certeza que, cadê aqui, ó. Na planilha já tava o preço padrão dele, R$1.799. Por quê? Isso aí é o preço progressivo, então você tem que entrar. Olha aqui na planilha, pô, não gostei do preço. Clica e entra pra ver o preço real, galera. Ó, isso aqui ó. Fonezão da Black Shark, R$400 e pouco. Cara, esse fone, só pra você ter uma ideia, na Black, ele chegou a R$599, cara. Eu pensei nele por causa dessa cor dele, ó. Fiquei de olho nele por causa dessa cor dele, ó. Caraca, caiu meme, hein. Nossa. Ó, vamos dar um chego na outra playlist aqui, ó. De coisas gringas, ó. Lembrando que tem o Remessa Conforme, aqui provavelmente você será taxado, então... Produtos abaixo de R$250 não terão taxa. A não ser ICMS. Tem coisas aqui também de PC, ó. Bastante coisa de PC, aqui é só você dar uma olhada, meu querido. Tem coisa interessante aqui, hein. Vou fazer o seguinte, as duas playlists estão aí embaixo. Clicou, verifica o preço. É importantíssimo clicar no link pra ter o cupom. O cupom não, o desconto progressivo, mais o cupom. E lembrando, entrega imediata. E se pá chegar antes do natal, se ainda tem seu presentão ali pra mandar no natal. Até pra você se presentear, né cara. A gente tá querendo presentear todo mundo e às vezes a gente esquece da gente mesmo. Então aqui ó, muitos smartphones, muitos acessórios, muita coisa bacana. Projetor, um hoverboard, será que eu compro isso aqui? Faz tempo que eu tô querendo um aqui galera, ó. Menos de R$1.000, hein. Eu tava querendo comprar esse dinheiro no Shoptime, tava R$1.600 e pouco, cara. Tem que ver as especificações aqui. Sabe o que eu tô com medo de comprar isso aqui? Não é nem de cair não, porque quando cai e quebra o fêmur, lascou. É de ficar mais gordo. Eu já ando pouco né, apesar de fazer musculação, esse tipo de coisa. Eu preciso fazer aeróbico. Se eu comprar isso aqui, lascou fi. Não vou comprar isso aqui não, mio não. Mas enfim, tudo o que você precisa saber, está aí embaixo na descrição. O primeiro link no comentário e os links da planilha. Vá parar no lugar certinho, hein. Outra coisa, quer comprar qualquer coisa na internet com um preço muito mais barato? Assista esse vídeo aqui ó. Quer comprar qualquer produto Samsung mais barato? Clica nesse vídeo e assiste. A gente já vai, já sabe. Respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija não, se drogas. Fique com Deus, valeu.